Novo em geração, roubando a cena, tu tá ligado né? É o CL no beat, é o crime As bandida malvada, gosta do mascarado De brinco na orelha, e todo tatuado No beco da favela, nós te deixa no enquadro Vou enforcando teu pescoço, é só tapa nesse rato Vou enforcando seu pescoço, poxa B Viaje nos mascarado, que não faz sempre prazer Com a perma da ciclone, com a perma da suê Com a perma da ciclone, com a perma da suê Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Vai descarregar o pente, vem fazendo eu de medo Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Tô doidinha pra te dar, tô doidinho pra me comer Vai deixar regar o pente, vai deixar regar o pente Vem fazendo eu gemente, vem fazendo eu gemente Viajo nos mascarado que me faz sempre prazer Com a perma da ciclone, com a perma da Silene Tô doidinha pra te dar, tô doidinho pra me comer Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Vai descarregar o pence, vem fazendo euzemei Vai descarregar o pence, pence, pence Vai descarregar o pence, vem fazendo euzemei Ninguém tá aguentando com ele não Cê é ali no beat, safado Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Ai bandida malvada, gosta do mascarado De brinco na orelha e todo tatuado No beco da favela, nós te deixa no enquadro Vou enforcando o teu pescoço, é só tapa nesse Vou enforcando o seu pescoço, poxa beijo Viajo nos mascarado que não faz sempre prazer Com a perma da ciclone, com a perma da siway Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Vai descarregar o pence, vem fazendo euzemei Vai descarregar o pence, pence, pence Vai descarregar o pence, vem fazendo euzemei Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Vai descarregar o pence, vem fazendo euzemei Vem fazendo eu gemer Viajo nos mascarado que me faz sempre prazer Com a perma da ciclone, com a perma da siway Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra me comer Vai descarregar o pence, vem fazendo eu gemer Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra te dar Tô doidinha pra te dar, tô doidinha pra te dar Ninguém tá aguentando com ele não CL no beat, safado